Música Aqui eu já estou há 18 anos, ele surgiu assim, né? Um amigo me ofereceu uma oportunidade de eu alugar, era um espaço pequenininho e eu resolvi tentar, né? Música Eu estava parada trabalhando de funcionária em outro lugar, resolvi tentar, né? E aluguei, né? Era pequenininho, então comecei pagando aluguel. Hoje, né? Eu já tenho uma boa quantidade de fregueses, né? Assim, uma demanda bem maior. Tanto, assim, né? Pela carne assada, pela feijoada, vários outros pratos que eu tenho, mas a feijoada, no momento, ultimamente, que tem dado, né? Assim, uma demanda bem maior, né? Música Cozinho, faço tudo aqui e teve a oportunidade também de eu fazer delivery, né? E comecei fazendo aqui na Maré mesmo, depois expandi um pouquinho na época da pandemia, para a Zona Sul, então eu já consigo fazer centro, Zona Sul. Aí tem bifes para camarim, café da manhã, tem... Às vezes vai ter algum show por aqui, o pessoal me encomenda. O prato que vai participar do Comida de Favela é a feijoada. Por ser um dos melhores pratos, né? Todo mundo elogia que é um dos melhores pratos e eu estou confiante que é a melhor feijoada da Maré, né? Tem uma boa procura, tem, sabe, várias pessoas que pedem, que repetem. Tem o fregueses que fala que come todo dia. Se tiver todo dia, come todo dia, né? É a melhor feijoada da Maré. É muito emocionante estar participando do Festival Comida de Favela e eu estou aqui para convidar todos, todos moradores da Maré, pessoal de fora, amigos, parentes, e todos que quiserem comparecer e venham prestigiar. É a melhor feijoada da Maré. É a melhor feijoada da Maré.